Amor 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 Chorei e choro nesta viola Só ela mesma me confala Chorei e choro nesta viola Só ela mesma me confala Adeus, Adeus, Coração e Boa Delica mesa, rosto formou Adeus, Adeus, Coração e Moço Delica mesa, rosto formou O que tem a ronda, não te estou olhada Foi o seno da madrugada O que tem a ronda, não te estou olhada Foi o seno da madrugada O que tem a ronda, não te estou olhada Foi o seno da madrugada O que tem a ronda, não te estou olhada O que tem a ronda, não te estou olhada